Olá, eu sou Ailton Ferreira, sociólogo. Vamos nós com a tirinha da história deste sábado, 15 de maio de 2021. Hoje é o Dia Internacional da Família, estabelecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, no início da década de 90. Em tempos de pandemia, a prioridade dos organismos de saúde e dos governos devem ser o cuidado com as famílias, principalmente as famílias mais vulnerabilizadas, as famílias que têm crianças em situação de risco, idosos, pessoas idosas em situação de risco. Então, em plena pandemia, todo o cuidado, todo o respeito, toda a observação dos poderes públicos e da sociedade, de um modo geral, para o cuidado com as famílias. Hoje é o Dia da Assistente Social, também do Assistente Social. Uma profissão antiga, importante, confundida durante muito tempo na história. Alguns governos, alguns regimes, aproveitavam do serviço social para atenuar as pressões da sociedade, dos movimentos sociais. Usavam o serviço social como um freio para evitar que a sociedade se organizasse e cobrasse os seus direitos. No entanto, com a dinâmica da sociedade, com a redemocratização do Brasil, com a organização da sociedade em outros patamares, a profissão também ganhou outros rumos. Ela foi regulamentada em 1957 e depois um novo decreto de 1962, que também apresentava alguns pontos na sua regulamentação. Mas, no final da década de 70, com o Congresso da Virada, Congresso Brasileiro de Serviço Social, realizado em São Paulo, é que as coisas começam a mudar e mudar para melhor. A década de 80 foi um período também de muitas lutas e de organização dos profissionais e das profissionais do serviço social. culminando em 1993, com a aprovação da lei da assistência social, a lei orgânica da assistência social, a LOAS, e que regulamenta a profissão do serviço social no Brasil. Nesta data, queremos parabenizar e, sobretudo, agradecer aos profissionais e às profissionais da assistência social. Serviço social tão importante no Brasil neste momento de pandemia. Parabéns a todas vocês, a todos vocês que trabalham com serviço social nesse país tão desigual. A Universidade Federal da Bahia, através da liderança legítima do seu magnífico reitor, João Carlos Salles, vem liderando um processo já de algum tempo em defesa da educação da Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade. No próximo dia 18, a partir das 9 da manhã, no canal do YouTube da Universidade e em outras redes sociais, teremos o Grande Encontro Nacional em defesa da educação contra a barbárie. Então, este é um compromisso que todos nós temos com a educação do nosso Brasil, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, que é a universidade de nós todos. Dia 18, a partir de 9 da manhã, Educação contra a barbárie. A tirinha da história está no canal do YouTube, Ailton Ferreira, está na nossa página no Facebook, está no nosso perfil também do Facebook. Vão lá, dão a curtida e vai passando para os amigos. É importante fortalecer a tirinha para que chegue a mais pessoas. Então, agora, a gente vai aproveitar as redes sociais para estudar a história do Brasil. Um dos caminhos é a tirinha da história. Um abraço.